Hoje viemos conhecer o Beco da Bruxa, localizado aqui na Rua dos Biscainhos, encontramos um mundo encantado dos sabores, onde os hambúrgueres são a estrela da casa. Vamos conhecer? O Beco da Bruxa surgiu de uma ideia minha e da minha esposa, que é a co-proprietária Bruna Barbieri. A ideia, por sermos muito fãs da saga Harry Potter, era a gente poder trazer um pouco do conceito tanto de uma gastronomia mais caseira, a ideia seria ter hambúrgueres caseiro e também um ambiente diferente, não vir só pela comida e não vir só pela decoração. Então a gente conseguiu unir esses dois mundos em um só espaço. Além do hambúrgueres, nós temos a entrada, sobremesas e milkshake, que é o que mais está saindo agora no verão. Não dá para dizer que tem um público fixo, a gente tem bem misturado entre brasileiros, portugueses, mas turismo mesmo aqui da cidade, a gente recebe bastante turista. A gente prezou por ter um valor que fosse justo e também pela qualidade do produto que a gente oferece. E nossa maionese caseira, que é o especial da casa, que é o que todo mundo sempre elogia. Nossa expectativa para daqui a um ano é abrir uma outra unidade no Porto. Tchau. 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 Tchau.